E enquanto dois grandes antílopes se enfrentavam na savana, o leopardo surge da vegetação e se lança com tudo em cima de um, que rapidamente abandona a luta e corre desesperado. Veja só! Repare que o antílope ainda fica com a pata dianteira presa no chifre e isso poderia ter custado sua vida.